A paz de Jesus e o amor de Maria A Bíblia nos ensina claramente que os valores cristãos incutidos nas crianças devem ser passados em primeiro lugar em casa, através dos ensinamentos e acima de tudo dos exemplos dos pais, avós e responsáveis no geral. E não se deve esperar que a criança cresça para lhe ensinar os valores cristãos. É inclusive desde a barriga da mãe que a medicina já nos ensina que a criança, ali enquanto o feto, já absorve muitas coisas e em especial a voz da mãe e também a do pai, é claro. E você que é mãe, que gerou ou está gerando nesse momento uma criança, que voz você ecoou ou ecoa para os seus filhos? Na reflexão de hoje vamos conhecer uma dupla especial, a mãe e a avó de Timóteo. Espero que enquanto você for ouvindo esse vídeo, já vá pedindo ao Espírito Santo para que te ensine a ser uma influência positiva na vida de todas as crianças em seu ciclo de alcance. Para conhecermos bem quem eram Eunice e Lloyd, sem dúvida teremos que conhecer a Timóteo, filho de Eunice. Porém, você vai notar que sempre que Eunice é citada, e isso acontece algumas vezes na Bíblia, a sua mãe Lloyd também é citada. Provavelmente elas viviam na mesma casa. A palavra grega Eunice significa uma vitória boa ou feliz. Embora ela tivesse esse nome, ela era judia, casada com grego. O amor de Eunice pelo Senhor está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do 1 ao 3. Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo, chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. A Bíblia não nos informa o nome do marido de Eunice. Talvez ele já tenha morrido e Eunice era viúva quando isto foi escrito. Se assim fosse, Eunice educava seu filho sozinha. Por outro lado, sabia-se que o pai de Timóteo era grego e em nenhuma parte a Bíblia relata seu falecimento. Se ele estivesse vivo, o lar de Eunice seria um lar dividido, com a mãe crendo em Deus e o marido não. Mas de qualquer forma, Deus é fiel para ajudá-la a ter um lar cristão, mesmo se o seu cônjuge não for. Em todo caso, Eunice e sua mãe Lloyd compartilhavam a importante tarefa de educar cuidadosamente e com sabedoria o jovem Timóteo. Mas por hoje eu quero te lembrar quem foi Timóteo e qual sua importância na vida de ninguém mais, ninguém menos, que o apóstolo Paulo. Timóteo foi tão importante no ministério do Paulo que este chegou a escrever duas cartas a Timóteo. No caso, primeiro a Timóteo e segundo a Timóteo. E podemos afirmar que Timóteo foi o principal discípulo de Paulo e provavelmente o seu grande sucessor. E na segunda carta é que ele menciona o nome dessas duas mulheres. Está em 2 Timóteo capítulo 1, do 4 ao 5. Conserva a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro a de tua avó Lloyd e de tua mãe Eunice, e que, não tenho a menor dúvida, habita em ti também. Olha que palavra bonita com que Paulo se dirigiu a Timóteo. Ele disse que se recorda bem da fé sincera de Timóteo. Fé esta que ele recebeu primeiro da sua avó e depois da sua mãe. Fé sincera. O que isso quer dizer? Quer dizer uma fé genuína, livre de falsidade e mentiras. A mãe e a avó de Timóteo, com os seus exemplos de vida e ensinamentos, conseguiram imprimir nesse jovem um caráter forte e verdadeiro. Um caráter que não se modificou com as mais circunstâncias que a vida lhe apresentou. E por quê? Porque elas imprimiram nele uma fé verdadeira no Deus vivo. Uma fé de decisão. Timóteo foi forte o suficiente para aderir ao cristianismo, sem voltar atrás, apesar de tudo de ruim que ele mesmo testemunhou de que aconteceu a Paulo. Eu não consigo finalizar por aqui esse estudo dessas duas mulheres, pois desejo passar para vocês todo o entendimento que eu tive sobre elas. Fica aqui comigo e domingo vamos nos debruçar e entender mais sobre como sermos mulheres e homens influenciadores para que com nossa influência uma nova geração se levante, uma geração de verdadeiros adoradores e que tenha uma fé sincera, como a que Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Marca aqui nos comentários as pessoas que você deseja evangelizar, em especial os casais que você conhece, para que eles sejam influenciadores dos filhos, para que façamos uma nova geração. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do YouTube, deixe lá o seu like, ative o sininho e nos ajude nessa missão de evangelizar. E até amanhã, se o Papai de Santos permitir. E até amanhã, se inscreve no canal do YouTube,